Olá pessoal, estamos agora com a vigésima parte da montagem do Ando Miniatura e eu resolvi mudar a configuração da caixa de direção, tanto comandando o conjunto dianteiro, quanto esse eixo era aí traseiro. E estou mudando aí a configuração. Peguei uma chapa de alumínio, cortei e vou fazer aqui a furação para colocar as polias, né? Vou cortar aqui e vou mudar totalmente a configuração do chassi, usando agora o ferro de solda para cortar o chassi e deixar do jeito que eu quero. Esse chassi é feito de um plástico bem maleável, ele é bem molinho e eu tenho que reforçar ele com chapas de alumínio, com plaquinhas de alumínio. Então tem que tirar essas rebarbas aqui que estão na estrutura. É um trabalho bem minucioso, tem que ter muito cuidado para não se queimar. Essa estrutura traseira vai ficar bem complicada, vocês vão ver, eu vou fazer um conjunto de chapas e articulações, vai ficar um pouquinho complicado. Mas o comando ali do meio, a configuração final, vocês vão ver que vai ficar bem simples, apesar de eu fazer várias modificações até chegar a um resultado final satisfatório. E aí vocês estão vendo a estrutura aí do diferencial que eu montei no outro vídeo, que vocês viram. E agora eu estou modificando a traseira dele no eixo era. Vou mudar também a direção ali na dianteira, vamos tirar aquela caixa ali, vou fazer uma outra configuração bem mais simples. Agora eu vou cortar esse pedaço aqui da chapa que eu coloquei na roda. E vocês vão ver que vai ficar tipo um C de alumínio preso com o eixo de parafuso. Ficou assim, ó. Esse aí é o resultado final, coloquei uma chapa aqui embaixo para reforçar e prendi aqui no chassi do ônibus em miniatura. Vai ficar funcionando dessa forma. Entenderam? Prendi a chapa com a rebite. Aí vocês estão vendo como ficou o resultado. Coloquei aquela outra chapa ali para reforçar por cima do motor que dá tração ali, o diferencial. Ó, o conjunto de tração. Coloquei essas outras chapas aqui. Vou prender uma chapa por cima da outra. Para fazer o conjunto de articulações do eixo aero. Vai ficar funcionando dessa forma. Aí vocês estão vendo a configuração do comando de seta. Aquela peça embaixo é que vai indicar a direção que o ônibus vai tomar conforme ele gira, né? E aí vocês estão vendo o comando de seta que eu coloquei. Eu prendi tudo com pinos de arrebite. Aí vocês estão tendo uma ideia de como vai funcionar o sistema. A parte elétrica do comando de seta vai ser com esse fio. Vou ligar um da esquerda, o outro para a direita. E um ali em toda a estrutura de alumínio que conduz a eletricidade. Aí a configuração de chapas para você ver como foi montado todo o sistema. Prendi aqui, outro ali. Usei conexão Sindal. Usei esses conectores Sindal para poder ter uma ideia de como vai funcionar preso com os pinos de arrebite. Vocês verem que a roda gira livre. Ela não está presa. Bom, tudo fixo no lugar. E coloquei esse comando de direção do eixo aero. Já está tudo montadinho e vai funcionar dessa forma aí. Prendi ali com cola quente para ficar mais firme o comando de seta. Montei essa caixa de redução, mas eu achei que não ficou legal. Uma caixa de redução para a direção da frente. Eu tirei aquela configuração com aquele parafuso. Essa polia aí da frente está com outra polia de correia. E tem mais duas polias reduzindo para aumentar. Eu já colei, eu furei a parte do chassi aqui embaixo. E prendi essa chapa para reforçar a parte da frente que ela estava muito mole. Essa é a configuração geral do carro. Bom, aqui eu já fixei o motor. Vocês viram como vai ficar preso o motor na estrutura. E aqui o comando do eixo aero. O motor vai girar essa polia aqui reduzindo. E dali eu vou partir para uma correia para comandar. Então eu mudei aquela configuração. Tirei toda aquela estrutura com redução. Essa é a configuração final, está vendo? Fica bem mais simples e bem mais fácil. Vou botar uma correia ali girando na polia da frente. E outra correia girando aqui o conjunto de trás. Vou usar fio de nylon mesmo. Fio vou prender nesse parafuso. Passando por dentro das polias. Aí vocês verem aí o eixo aero se movimentando. E nessa configuração aí da frente. Está aí já tudo pronto com fio de nylon. Agora vocês estão vendo como é que funciona. O motor já não gira tão, não dá tantas voltas para obter o resultado. O resultado já é mais rápido, está vendo? Ó. O motor ali já girou rápido. O motor não precisa ficar dando tantas voltas conforme está com aquele sistema do parafuso. Olha aí. É só mudar e inverter a polaridade do motor. Que ele já aciona do jeito que eu queria. Eu botei os fios de nylon invertido para o comando traseiro. E está aí. Esse é o resultado final. Está aí tudo funcionando direitinho. Está aí a configuração geral de toda a parte mecânica do ônibus miniatura. Já concluído. Agora é só a gente partir para a parte elétrica. A parte de luzes, a parte de som e tudo mais. Aguardem os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho